E aí galera, beleza? Como vocês estão? Neste que eu vou mostrar pra vocês o fim do YouTube. Bom, não é o fim do YouTube não, cara. Vai estar acontecendo umas mudanças, cara, que vão... Elas vão afetar muito o YouTube. Vão afetar eu também. Talvez afete vocês também, eu não sei. Então, vou estar explicando o que está acontecendo pra vocês aqui nesse vídeo aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos começar. Eu tenho que explicar desde o começo tudo o que está acontecendo. Lembrando que esse vídeo aqui não vai ser uma gameplay, não vai ser nada. Vai ser basicamente um vídeo meio sério, assim e tal. Bom, acabou lançando uma regra no YouTube que eu achei uma... Não, não. Eu tenho que explicar tudo certinho o que aconteceu. O YouTube acabou sendo processado pelo governo dos Estados Unidos. Eles foram processados por causa de uma regra ou lei ou... Regra, lei... Eu não sei a diferença entre regra e lei, cara. Acho que é tudo a mesma coisa. Mas era uma lei, regra, não sei, cara. É tipo o artigo 13, só que ela já era aprovada e tal. Então, é diferente, mas é igual. É parecido. Daí, a regra da culpa, ela basicamente... Ela protege as crianças, alguma coisinha. Porque, tipo, o que aconteceu? O YouTube foi processado em 170 milhões. Eu não quero que era 170 milhões, alguma coisinha. Era próximo aos 200 milhões de dólares. Dólares, hein? Nem reais. Da cerca de... Cerca de... É quase um bilhão de dólares. E aí, por que isso foi processado? Isso foi processado porque, tipo... O YouTube, ele infringia as regras, essa culpa. Que é a culpa, ela basicamente protege as crianças, assim. Por exemplo, nós temos um monte de YouTubers por aí que eles vendem camisa e tal. Tipo, o Lucas Neto e tal. Só que nos Estados Unidos, cara, isso é muito, mas muito gigante. Todos os YouTubers que a gente vê por aí nos Estados Unidos, eles vendem alguma coisa e tal. Eu já vi um com 10 mil inscritos que ele vendia roupa e tal. Nossa, era muito doido. Com só 10 mil inscritos. E geralmente os caras vendem com, sei lá, 100 mil, 1 milhão, não sei, cara. E daí, tipo, tudo isso foi acumulando e tal. Nossa, cara, essa pessoa vendendo roupa e tal aí no YouTube pra criança, assim. Tipo, as crianças compravam sem atualização dos pais. Eu entendi que foi isso que aconteceu. Aí também tinha aquela parada lá que a maioria das pessoas que são menores de 18 anos no YouTube, elas falam que são menores de 18 anos no YouTube. Pra poder ter acesso a algumas coisas por aí e tal. Tem vindo por aí que são, segundo o YouTube, eles são violentos. Daí o YouTube restringiu esse aí pra maiores de 18 anos. Daí a maioria das pessoas coloca que é mais de 18 anos. Inclusive eu coloquei, porque o meu canal ia ser excluído se eu não colocasse que eu sou maior de 18. Mas eu tenho só 14 anos. Então, se eu não fizesse isso, meu canal ia ser excluído. Aí, tipo, cara, eu não sei explicar direito o que essa regra da culpa aí é pra vocês. Mas eu vou explicar o que ela vai acontecer no YouTube. No YouTube ela basicamente vai, cara, restringir muita coisa, véi. Por exemplo, se o seu vídeo for considerado pra criança, você vai ser... Você vai perder um monte de coisa. Tipo, a notificação do canal. Se você é inscrito, digamos que do Lucas Neto, que o conteúdo dele é... É considerado pra criança, segundo o YouTube, tá? Você não vai receber notificação dos vídeos dele mais, cara. Ele não vai ter a aba comunidade do canal, que é aquela abinha lá que fica... Que eu uso bastante também, eu gosto. Não vai ter a aba comentários. Você não vai poder dar like nem dislike. Cara, eu não entendi, véi. Pra que tirar o like e o dislike? Não dá pra entender. Cara, o que a pessoa vai poder fazer no... Inclusive vai perder a descrição também pelo que eu vi. Cara, o que o youtuber vai fazer aí? O cara só vai postar o vídeo assim, cara. Não vai ter descrição, não vai ter comentário, vai ter like, não vai ter aba comunidade. Bom, não dá, véi. Inclusive não são uma opçãozinha lá, que é basicamente você escolher se o seu vídeo é pra criança ou não. Eu vi um vídeo lá, eu não sei se é verdade, tá? Não sei se é verdade. Que nem se você colocar aqui, é tipo... Que é pra maior de... É maior de... Criança pro YouTube é menor de 13 anos. Se você colocar que é pra maior dessa idade, hein? YouTube vê que ele é... Que é pra criança. Você acaba recebendo um processo do governo. Não sei se é verdade, tá? Eu acabei vendo um vídeo, então... Era um vídeo no canal grande, então acreditei, né? Não sei se é verdade. Mas, olha... Esse vídeo já tá feito com muita gente, mas muita gente mesmo. Porque, tipo... Olha... Por exemplo, cara, não é só você colocar que você é maior de 18, que o YouTube vai entender agora que você é maior de 18. Não. Depende dos vídeos que você assiste no YouTube. Por exemplo, se você assiste, tipo, o Lucas Neto e tal, os caras... Você vai acabar sendo... Os vídeos que o YouTube vai enviar pra você vai ser de criança daí. Não vai ter vídeo, sei lá, do... Não sei, cara. De outras pessoas aí que não sejam pra criança e tal, os caras... Eu acho essa mudança bem... Desnecessária, cara. Mas, tipo, ela é necessária sim. Pode ser que ela ajude em algo, não sei, cara. Eu tô aqui pra... Eu tenho que defender o YouTube, querido ou não, né, cara? Mas não é o YouTube que quer fazer isso, não. É o governo dos Estados Unidos. Quer dizer que é algo sério, né? É coisa séria. Mas, bom, será que isso vai afetar o meu canal? Bom, eu tava vendo os canais de Roblox por aí e... Não afetaram, mas afetaram. Não sei. Tipo, o canal de... Tipo, o Robinho de Gamer. Eu não sei se afetou, mas acho que vai afetar sim. Porque o conteúdo dele é sim pra criança. É o segundo YouTube, tá? Bom, basicamente é essa a regra da culpa copa. Não sei, eu não sei escrever isso. Mas não sei se você não entendeu aí, cara. Recomeça o vídeo aí que eu tava sentindo. Ou vê um outro vídeo no YouTube explicando essa regra. Mas, bom, o que ela vai fazer com o YouTube? Vou resumir aqui pra vocês. Ela vai basicamente tirar todas as funções que tem no vídeo. Eu acho bem desnecessário isso, cara. Achei em mancar dele. Mas é por causa dessas vendas aí de coisa. E eu acho que também as crianças, assim... Elas vêm lá, a boneca do Lucas Neto lançou. As crianças aí, lá na descrição do vídeo. E compravam lá pelo cartão dos pais aí. Eu não sei como as crianças pegavam o númerozinho dos cartões certinho lá e colocavam. Mas deve ter outro jeito. Eu devo estar falando bobeira. Mas, cara... Acho que é basicamente por isso que lá nos Estados Unidos tem essa febre e tal. Os caras... Cara, os caras vêm uma coisa na internet e você já compra lá nos Estados Unidos. É... Os caras lá estão muito melhor que a gente. No Brasil tem isso, sim. Mas é bem pouco. Então... Eu acho que devia ser mais pros Estados Unidos. Não sei, né? Mas... Fazer o quê, né? Bom, galera. O vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado, cara. E se você tá percebendo que isso aí tá acontecendo e tal, tipo... De você tá... O YouTube tá recomendando uns... Sei lá. Não sei, cara. Comenta aí. Eu acho que o que você acha dessa regra aí. Eu achei bem... Eu acho que eles deviam diminuir essa regra aí e limitar ela um pouco porque tá muito séria, véi. Então não se esquece de deixar seu like e inscrever no canal e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.